Alvo neutralizado! Duelo por equipos! Mátenlos! Vamos en cabeza! Alvo atingido! Alvo neutralizado! Alvo neutralizado! Alvo neutralizado! Adios! Estava! Estava atingir! Vamos lá. Alva atingindo. Lançando uma granada de luz! Alva do recolhimento listo para despliegue. Uma uva em linha! Neleza de luz! Ano de luz! Entrevista listo para lançamento. Uma uva em linha! Jande de luz! A espera de señal! Parare por! Jande de luz! 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 Misilprodê listo para lançamento! Misilprodê listo para lançamento! O que é isso? O que tem cobertura? Estou recarregando. O conhecimento UAV listo. UAV em linha. Trocando já! Despliegue do misil Predator listo. UAV em linha. Despliegue do misil Predator listo. Do misil Predator listo. UAV em linha. UAV inimigo avistado. UAV em linha. UAV inimigo avistado. UAV em linha. UAV em linha. Despliegue do misil Predator listo. 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 Despliegue do misil Predator listo para lanzamiento. Despliegue do misil Predator listo para lanzamiento. Repito. Despliegue do misil Predator listo. 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 U.A.V. de resposta a la espera. Repito. U.A.V. de resposta a la espera. Repito. U.A.V. de resposta. Distancia. U.A.V. de resposta. U.A.V. de resposta. U.A.V. de resposta. 3am deasma. Jarder aliado em caminho! Recordar a adversária espera! Jarder aliado em caminho! Vou fazer o movimento listo! Perfeito! Vamos lá em linha! Ii! Toa, lula! Jarder aliado em linha no prazo! Música Jarder aliado em linha de blanca. Jarder aliado em linha de blanca. Jarder aliado em linha de blanca! Jarder aliado em linha de blanca. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é?